Um pós-guerra aí, ouviu? Aí ó, curso de piloto privado, comercial e planador aí PP, PC e planador E instrutor de voo também Aí ó Você tinha que vir pra voar planador O planador é o melhor voo É mesmo? Mas o planador você tem que fazer uma operação mais Com antecedência A Prat-Braze vem com mais novidades por aí, viu? Nós sabemos que o maior gasto para os caminhoneiros, né? É com o combustível E pensando em facilitar cada vez mais a vida dos caminhoneiros A Prat-Braze fechou uma parceria Com alguns postos de gasolina Localizados na Fernão Dias, na BR-381 Com o objetivo de ajudar a gente a melhorar a renda Acesse então a aba Parcerão E confira os postos participantes Basta preencher a quantidade que deseja abastecer E o cupom para combustível Sai na hora Avisa o frentista que você tem o aplicativo da Prat-Braze E sobre a promoção Parcerão Fique ligado nas vantagens de ser um parceiro Prat-Braze Beleza? Gostou da dica? Então é isso aí Aproveita, hein? E bons fretes! E bons fretes! A CIDADE NO BRASIL 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 aqui o horizonte e o HSI, certo? E tem os analógicos também né, que fica como backup sendo de rádio É isso, tiramos a ver isso. Eu só via no simulador né, assim, o César né? Sim, sim, é o César 7.2 eu Sim, eu tenho lá. Flight Simulator X né? Sim, eu tô diante do gol, tem que fazer essa expressão pra saber se tá tudo certinho né Segurança. O Gabriel tá aqui. O Gabriel. O nome dele é? Gabriel. O Gabriel. Pré-voo? Aham. Pode chamar ele de pré-voo. Pré-voo? Ali no portão azul. É gente. Vou acompanhar o pré-voo agora, que é o cheque né, cheque de pré-voo. Quer ver também? Aí, eu nem achei que iria responder. É tanta gente. E aí ó. Começa a inspeção aí. Com o braço. A roda tá aqui, ó. Quanto mais se redonda, mais rápido você traz, ela resolve. A tendência é maior de dar porrada. E segundo, quando você troca e o speed do spoiler abre, a tendência do avião é fazer esse speed. Então, a gente tá fazendo um arrasto que vem lá, tá? Aham, acho que a chalura aqui é igual, não é que o padrão. O ponto médio da vista lá atrás, aí ele abre, a tendência é fazer esse aqui. Então, a gente, pra empresta na cabeça é difícil. E por isso que o pessoal escreve, mas não vai falar, vou dar isso aqui. É, tem um padrão que precisa seguir. Exato. Tá errado, mas fala que é bonito. Pra mim é feliz. Você vê quando o cara fez e contou com a sorte, dá pra você ver quando ele fez e ele contou com a habilidade dele. Isso, exato. Boa roda, meu irmão. Boa roda, meu irmão. Boa roda. Boa roda, minha mãe. Tchau, tchau. 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 Eu traguei ele lá. Tchau. A represa do fuzil. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 No Sesninha lá, 173. É isso aí. Valeu galera, um abraço então, beleza? Obrigado por vocês acompanhar a gente nesse voo aí. E vem aqui. E vem fazer também. com todos os convidados aí. Com todos os convidados aí, passando a pandemia. tocar o bar. É. É. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. e aí, um abraço. furry mayro. Whatever. Sabbath, por favor. Ponha um monte de barço do Senhor. O baço. É igual o daquele menino que ele fez. Esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui é o avião. Aqui tem outro planador. Esse é para uma pessoa só. Aquele lá do outro hangar. Gente, esse aqui é um petrel experimental. Meu sonho de consumo também. Tem um Cessna e um Petrel. Aquele lá tem medo. Esse foi feito aqui. O dono comprou o kit. Ele veio dos Estados Unidos. Como é que é o nome dele? Qual que é o nome desse trago? Isso aí. Tem um que é fabricado em BH. Aero Bravo. Aero Bravo. Aero Bravo. Aero Bravo. Aero Bravo. Isso mesmo. Eu pensei que fosse isso aí. Aero Bravo. Esse veio dos Estados Unidos. Aero Bravo. É um experimental. Obrigado.